Muito boa noite a todos os presentes no plenário, boa noite senhores vereadores, população que nos acompanha em casa e logo mais irá nos ouvir pela rádio Niara. Muito boa noite Araraquara. Começar nosso pequeno expediente falando um pouquinho das atividades que realizamos na última semana. Nós fizemos então nossa tradicional reunião com a Comissão de Justiça, é lei para nós, nós nos reunimos, discutimos todos os projetos que aqui chegam ou que são da casa. Também tive reunião com a Adriana da Mancha Verde falando um pouquinho sobre os desfiles das escolas de samba e como a cultura do samba tem se perdido em Araraquara. Também visitei o Parque Pinheirinho, fiz alguns vídeos lá também para informar a população sobre nossas indicações. Então essas são algumas das atividades. Vamos passar para os destaques da semana passada. Nós tivemos a oportunidade de estar na entrega do texto final da proposta do Programa Municipal da Pessoa com Deficiência Auditiva ou Surdez. O vereador Roger Mendes esteve lá conosco, agradeço a sua presença, vereador. Essa comissão foi instituída por meio de uma provocação nossa ao Executivo, o prefeito entendeu que era importante. Então o grupo de trabalho foi formado com pessoas da saúde, da Prefeitura, Assistência Social, da Secretaria de Educação também. E nós fizemos, então, propostas para dar a emancipação à pessoa com surdez ou deficiência auditiva, porque existem várias limitações da livre vivência mesmo. A gente percebe que as pessoas acham que, às vezes, a acessibilidade são apenas rampas. E não é isso. A gente precisa trabalhar a acessibilidade muito além para incluir, de fato, esses seres na sociedade. Então fiquei muito feliz, agradeço a todos os que compuseram essa comissão. E o texto final ficou excelente. Nós vamos acompanhar a execução de cada proposta. Nós também tivemos uma reunião com o Executivo, com o Ernesto, com o Donizete Simeone, com o Damiano, para falar sobre a reinserção social dos egressos do sistema penitenciário. O que acontece? A gente está tratando sobre segurança pública. A gente precisa começar a atacar essa questão de várias óticas para que não haja a reincidência do egresso. Então, quero agradecer a todos os representantes do Executivo que estiveram nessa reunião. Também tivemos representantes do Estado nessa reunião, o pessoal que trabalha na Central de Cumprimento de Penas de Araraquara. E nós vamos informando a população cada vez mais quando avançarmos com o assunto sobre o nosso projeto de lei. Um outro destaque também é a nossa indicação, número 1261, de 2018, sobre o processo de transição municipal. Eu quero agradecer, inclusive, o Francisco de Assis, da Comunicação da Câmara, que falou que foi uma indicação nossa ao Executivo, porque algumas mídias sociais e algumas mídias também jornalísticas divulgaram o projeto como sendo da Prefeitura. Por óbvio que o projeto é da Prefeitura, veio da Prefeitura porque eu não poderia propor enquanto vereadora pelo vício de iniciativa. Mas foi, então, uma indicação do projeto nosso, que estará em primeira votação na sessão de hoje. Sobre os paralelepípedos da Avenida Duque de Caxias, um cruzamento com a Rua Itália, com a Rua 7, eu quero falar um pouco sobre o processo. Nós fizemos uma indicação para a Prefeitura Municipal no dia 12, mandamos para o João Bernal, então. E aí, próximo slide, por favor. Tirei foto à noite, no próximo. Tirei foto de manhã, fiz vídeo sobre isso. Se vocês puderem soltar o vídeo também, por favor. A gente não vai ter tempo de falar tudo. O vídeo está escuro, pessoal. A pedra aqui estourou. Vocês ouvem minha voz ao fundo. Vou te mostrar aqui a pedra aqui no canto, que voou, quase teve acidente. Vim novamente abastecendo o posto aqui perto. E as pedras estão todas soltas também. Essa voz é minha. É um vídeo. Obrigada. Pode tirar o vídeo e voltar para as imagens. Obrigada, pessoal da comunicação. Então, eu fiz um vídeo, fiz a indicação no dia 12. Acredito que tem uma outra foto também. E ontem acabou estourando o pneu de uma munícipe. E quase teve um acidente ali naquela região. O Lucas Greco, o vereador, foi acionado pelas munícipes e fez uma ligação para o prefeito. É isso? Que falou que seria resolvido o problema. E hoje de manhã... Cadê a próxima foto? Acho que tem a outra, por favor. Ah, não. Não tem a indicação resolvida. Desculpa, pessoal. E hoje de manhã, então, a indicação foi resolvida. A gente vem alertando, a gente trabalha com o remédio. A gente trabalha, aliás, com a prevenção. Não com o remédio. A gente busca evitar que o problema aconteça. E não que depois que o problema aconteceu a gente resolve. Eu entrei em contato com a prefeitura. O chefe de gabinete, Alan, me explicou que todo o processo já vinha sendo feito. Por isso que foi feito hoje pela manhã. Mas a gente tem algumas indicações fazendo aniversário que eu vou pedir para o Lucas ligar para o prefeito para ver se resolve também. Porque ele não me atende. Então, como atende o Lucas, talvez as indicações sejam atendidas. Não é mesmo? Vamos aos nossos aniversariantes aí da semana. Na Avenida Dom Pedro II, eu vou falar rapidamente sobre essa árvore. Nós fizemos a indicação. Próxima imagem, por favor. De quatro meses. Mas tem aí a cereja do bolo na próxima imagem. Que é uma indicação que foi respondida, mas não foi atendida. A próxima imagem, por favor. A Praça Escalama André Sobrinho. Vereador Lucas Greco, por favor, liga para o prefeito para resolver amanhã de manhã. Liga para mim, por favor. Porque aí, o que acontece na Praça Escalama André Sobrinho? Aí os b-boys e as b-girls, o pessoal que faz o break ali na praça, na Batalha da Fonte, que acontece uma vez por mês, normalmente aos domingos, reclamaram que eles estavam saindo machucados. Eles levam o tablado para fazer as manobras, mas estavam saindo machucados. Nós fizemos a indicação. Próximo slide, por favor. Quatro meses. E o outro? A cereja do bolo. A indicação foi respondida, mas também não foi atendida. Já aconteceram outras batalhas da fonte ali. Os munícipes continuam se machucando. Então, quero pedir atenção. Mas talvez eu pedir para o Lucas Greco ligar seja melhor. Ao invés de pedir atenção para essa questão. Próximo slide também, por favor. Nós fizemos algumas indicações. Eu não vou ter tempo hoje, pessoal, de falar tudo o que nós precisamos falar nessa sessão. Então, vou pedir para vocês entrarem nas nossas redes sociais, acompanharem nosso trabalho, sexta-feira, às 18 horas, o giro da semana. A gente fala com mais detalhes dos problemas. Por que eu coloquei essa foto? Essa foto é de 2017. Mas a questão é, nós temos algumas indicações sobre tanto um programa, um projeto, uma campanha que coloque no posto de saúde, nas creches do bairro, o bolsão mais próximo para o descarte de lixo. Mais um minuto, por favor, presidente. A senhorita tem direito? Quanto também indicação de instalação de mais cestos de lixo pela cidade. Cesto de lixo, inclusive, temático, de acordo com o teatro, com as ruas. Nós temos, então, essa preocupação com o descarte regular de lixo em Araraquare e para a cidade ser uma cidade mais limpa. Então, essa foto é meramente ilustrativa, mas é para falar sobre as nossas indicações sobre instalação de mais cestos de lixo na cidade e também para fazer uma campanha de conscientização da população nos postos de saúde mais próximos. Se você está no Vitório Desante, no posto de saúde, na creche, lá estará fixado, então, o endereço mais próximo do bolsão para que a população consiga fazer o descarte regular do lixo. Nós fizemos essas indicações, tivemos respostas também, mas elas também ainda não foram atendidas. Acredito eu que sejam coisas teoricamente simples de serem resolvidas, instalação de mais cestos de lixo, que nós estamos pedindo desde 2017, e também essa campanha. Próximo slide, por favor. O último. Pessoal, entra nas nossas redes sociais, isso mesmo. Siga a gente lá, arroba Tainara Faria 13 no Instagram e entra lá no Facebook, sexta-feira, 18 horas, para a gente falar sobre o que a gente não conseguiu falar aqui. Muito obrigada e boa semana a todos. Tchau. Tchau.